Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as partes do corpo masculino que as mulheres mais observam quando encontram o cara na rua, quais são os primeiros lugares que elas olham ali. E aí eu vou falar sobre isso baseado na pesquisa do Instituto Think Science Tracking, que é o Instituto de Londres. E aí o que eles fazem? Eles monitoram os olhares das pessoas através de aparelhos. E aí eles pegaram 200 mulheres e observaram os olhares dela quando vem um cara vestido. Assim foi feita essa pesquisa, e eu vou trazer os resultados aqui pra vocês. De acordo com o Instituto, o melhor da busca visual é porque elas não mentem. Por quê? Os nossos olhos, o nosso olhar, ele é direcionado de uma maneira irracional. Então não é uma pesquisa que a gente pensa no que a gente vai responder. Não, o olhar, ele é inconsciente, é de uma forma irracional. Você bateu o olho, o seu olhar foi. Então não tem como mentir. E aí eu já postei uma parte dessa pesquisa aqui no canal, que foi sobre a parte do corpo masculino que as mulheres mais observam dos homens na praia. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card, vai lá dar uma olhada, porque tem uma surpresa lá. Tem uns caras aí achando que as mulheres observam algumas coisas ali, alguns volumes, e não necessariamente são as mulheres que observam essa parte do corpo masculino quando tá na praia, de sunga ou com menos roupas. E aí, vai lá assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Em quarto lugar, o que as mulheres reparam quando veem o cara pela primeira vez é o estilo dele. E aí, pode ser a primeira vez que ela vê o cara na vida, ou a primeira vez que ela vê naquele dia. Ela vai reparar o quê? É o geral. Ela vai dar um, sabe, passar um pente fino ali. Sabe aquele olhar de cima pra baixo, de baixo pra cima? É exatamente isso que elas fazem pra dar uma geral ali no estilo. Por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que se importar com as roupas que a gente usa, com o estilo que a gente tem. E aí, claro que isso, a questão do estilo, acaba sendo pessoal, né? Cada mulher vai ser o gosto dela ali pro estilo que ela gosta. Mas aí, por isso, a importância de você estar vestido de acordo com a sua personalidade. Porque aí você vai o quê? Causar aquela boa impressão? Você vai conseguir demonstrar a sua personalidade através do seu estilo. Porque quarto lugar é o que elas mais observam. E se você é meio perdido nesse lance de estilo, qual roupa que você deve usar, a imagem que passa, cara, fica esperto aqui no canal, vai na aba de vídeos e vai olhando, vai assistindo, porque eu vou sempre falando sobre isso, a imagem que cada roupa passa e tal. E aí você vai encaixando com a sua personalidade, beleza? A terceira parte do corpo masculino que as mulheres reparam quando vêem um cara na rua são as mãos deles. As mulheres, a grande maioria, tem essa questão que ele lance com mão e tal. E aí, não vai pra esse lado da mente poluída, que algumas pessoas dizem que por conta do tamanho da mão, consegue saber o tamanho do pênis. Gente, isso aí é mito, é besteira. Não necessariamente é uma regra isso. E também não é isso. É porque as mulheres, a grande maioria, realmente tem essa questão com a mão e tal. Então, por isso, elas observam muito as mãos dos caras. Então, vai lá, vê aí, vê tua unha, vê se sua unha tá limpa, se ela tá sempre curtinha. Na verdade, se você gosta de usar a unha um pouco maior, beleza? Isso é um gosto seu, mas mantém pelo menos as suas unhas limpas, beleza? Engraçado que eu comecei a usar a luva na academia por conta disso, sabia? Primeiro começou que eu fui tirar uma foto com a mão assim e tal. Na hora que ela mostrou a foto, cara, minha mão cheia de calo, eu olhei e falei, meu Deus, Joana, ela é, Thiago, essa mão aí tá meio tenso aí, você precisa usar uma luva na academia. Só que eu não gostava de usar a luva na academia. Geralmente, cara, era sempre que alguma mulher via minha mão falava do calo. Antes eu tinha mó orgulho, né? Ah, eu fiquei da academia e tal. Só que com o tempo eu comecei a olhar e eu falei, cara, eu acho que elas não estão falando, tipo, no sentido de admirando esses calos. Como eu, né, tava tipo, não, é da academia, porque eu treino. E aí eu comecei a usar a luva pra academia, tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro a luva que eu uso. Vou deixar aqui em cima, que é um vídeo que eu falo sobre acessórios pra academia. Que foram acessórios que me ajudaram no treino. As luvas, eu confesso que eu prefiro treinar sem luva. Na verdade, hoje em dia eu já até acostumei a treinar com a luva, mas foi bem difícil me habituar a elas. Então é isso, dá uma geral aí na tua mão, vê a unha, vê se a mão tá em dia, beleza? Porque é o terceiro lugar que elas mais observam. A segunda parte do corpo masculino que as mulheres mais observam quando vem o cara na rua de roupa, vestido, é o sorriso. Gente, o sorriso abre portas. Então, por isso que as pessoas bem-humoradas, elas acabam, às vezes, tendo as mulheres mais bonitas, né? Porque o cara tá sempre rindo, o cara faz a mulher rir. Então, o sorriso abre portas. E aí, claro, o primeiro ponto é você ser uma pessoa que seja bem-humorada, que você sorri pras pessoas. Não tô dizendo que é pra você sair indo pra qualquer um na rua, mas, né, não ser uma pessoa emburrada. E aí, né, como aqui no canal eu falo sobre cuidados masculinos, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Dá uma olhada no teu sorriso, vê se o seu sorriso tá em dia, vê os seus dentes. De repente, pode ser que você esteja precisando usar um aparelho pra alinhar os seus dentes, ficar com um sorriso mais simétrico. Gente, hoje em dia existem vários métodos pra você alinhar os seus dentes. Tem os aparelhos, né, fixos no dente, tem aqueles que são transparentes, que ninguém vai reparar que você usou o aparelho. Se os seus dentes são amarelos, vai no dentista também. Você pode fazer um clareamento, tanto de consultório quanto um clareamento em casa. De repente, pode ser que seus dentes sejam amarelos por conta de café que você toma, ou porque você fuma ou já fumou. Ou por conta de algum outro hábito que você tenha de alimentação. Os seus dentes podem ser mais amarelados. E aí, vai lá no dentista, dá um trato. Aqui no canal tem até um vídeo que eu mostro o clareamento que eu faço. Eu faço clareamento de consultório lá no Odonto Vitrine, lá no Rio de Janeiro, enfim. Vai dar uma olhada no vídeo aqui. Eu vou no consultório e eu mostro todo o procedimento lá fazendo. Aquela negócio que deixa a boca toda aberta. Enfim, vai lá porque eu falo valor, falo tudo sobre isso lá. Agora, em primeiríssimo lugar, a parte do corpo que as mulheres olham primeiro, de acordo com o teste. Que ele monitora os olhares. Eles pegaram 200 mulheres, monitoraram os olhares delas. E a maioria, a primeira coisa que elas olharam era pros olhos dos caras. Então, o olhar diz muito sobre uma pessoa. E as mulheres, elas se importam com isso. Já ouviu aquele ditado que diz, o olhar, o olho, é a janela da alma? Então, é isso. As mulheres, elas reparam o olhar. Então, se a gente parar pra ver, através do olhar, a gente consegue perceber se a pessoa tá feliz, se ela tá triste, se ela é frustrada. Ou se ela está frustrada. A gente consegue perceber coisas sem a pessoa falar. Pelo menos eu consigo, assim. Quando eu vou conversar com alguém, eu olho, assim, no olho. Eu consigo perceber algumas coisas no sentido emocional da pessoa. Ou alguma coisa em relação à personalidade. Às vezes, quando você tá conversando com a pessoa, a pessoa desvia o olhar, dependendo do que ela falou. Ou, enfim, eu sou meio de reparar essas coisas também, quando eu tô conversando, assim. E aí, esse é o ponto que as mulheres mais reparam nos homens. Quando eles estão vestidos, quando eles estão na rua, quando eles estão em ambientes, assim, não de praia, né? Porque de praia, eu já falei lá no outro vídeo, que elas observam. Mas vestidos, que elas mais reparam nos homens, são os olhares. E aí, às vezes, a gente tá tão preocupado com outras coisas, né? Formato do corpo, se a gente tá magro, se a gente tá gordo e tal. Não tô dizendo que isso não influi, beleza? Querer dizer que é a primeira coisa que elas olham, não quer dizer que elas não vão se importar com o restante. Não é isso que eu tô dizendo aqui. Mas, a gente cuidar do nosso interior, às vezes, vai fazer muito mais diferença do que a gente só cuidar do nosso exterior. Embora, a gente tem que cuidar do nosso exterior, sim. Tem que tá com uma boa alimentação, tem que tá com treino em dia, né? Pra gente tá saudável. É isso. O olhar é a parte do corpo masculino que elas mais olham quando veem os homens de roupa. Me conta aqui embaixo se essa pesquisa te surpreendeu de alguma forma. Qual parte do corpo você achou que as mulheres reparariam muito mais do que essas que eu falei aqui. Do que essas quatro que eu listei aqui pra vocês, que não saíram da minha cabeça, mas saíram da pesquisa desse Instituto lá de Londres. Me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, olho. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Só chegar que vai ter vídeo novo por aqui. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!